Sábado, dia vinte de março, Cuiabá terá uma balada inesquecível no projeto House Mix. Todos os hits em um só lugar, com os DJs que tocam o que a galera gosta em várias vertentes da This Music. Teco, Williams, Roberto e André Vale. Uma noite onde ninguém vai ficar parado na pista mais charmosa da cidade, na Lotus House Mix. Sábado, dia vinte. Informações na Lotus, três, três, dois, um, vinte e dez.